E o nosso bloco de eventos que trata de gastronomia, bastidores, veio conhecer nada mais nada menos do que o famoso Bar do Coronel. E eu quero perguntar aqui para o Benê, afinal, é você o coronel? Da onde surgiu? Qual é a história do Bar do Coronel? Não, eu não sou o coronel. As pessoas achavam que o coronel era o meu pai, quando estava presente no bar, por ser uma pessoa cisuda e tal. Mas não era. O nome surgiu por causa da rua Coronel Zé Monteiro. Todo mundo ficava sentado ali na virada da rua e acabavam falando ah, eu estou no coronel, eu estou no coronel. E nós captamos e, ora, vamos botar o nome de Bar Coronel. E assim, hoje é o que é até hoje. É, e a preocupação que, nessa repaginada, que esse boteco tem muito estilo, o espaço não poderia ser diferente. Então você chamou um arquiteto e ele deu, assim, um toque, muito charme no acabamento. Quantas pessoas cabem? Nós já colocamos 110. Uma festa que a pessoa promoveu, mas o carnaval, que era um grito de carnaval, que eles promoveu, colocaram 110 pessoas. Quando a gente fala em espaço de evento, aqui você tem uma iluminação toda pensada e sempre o menin é um menin que é preparado com todos os segredos do Bar do Coronel, é isso? A gente procura seguir o nosso menin. Tá. Que é a comida de boteco e o salgado de boteco. Mas caso a pessoa queira mudar o casaco, nós também mudamos. Aí você escolhe. Eu procuro sempre vender a comida de boteco, que é o meu negócio. E é o que eu sei fazer. Mas nada impede você querer um bacaneuado, uma feijoada, um jurrasco. O que você quiser, o bar está à sua disposição. Independente do evento que a gente contrata e usa o espaço, o espaço também está servindo em dias certos determinados menins. Então, nós temos a feijoada que é servida toda quarta e todo sábado. Pode estar o calor que vier aqui, não para de servir durante o ano. Isso é tradicional. Mas aqui também é climatizadinho. Não, mas faz... Faz 19 anos que eu faço isso, não vou mudar, entendeu? E de uns tempos pra cá, a gente colocou a bacalhoada quinta e sexta. Também pegou. Então é gosto. Aí você tem que persistir na vida de cardeiro. Quartas, quartas? Quartas e sábado a feijoada, quinta e sexta a bacalhoada. Ai, que delícia. Vamos sentar ali um pouquinho? A gente fala de comida, de boteco. Eu sei muito bem que durante quatro anos consecutivos, você foi o premiado da Vejinha, melhores da gastronomia. E qual a categoria? Então, nós fomos quatro anos consecutivos comida como boteco, melhor boteco do Vale. E o ano passado nós ganhamos melhor boteco e melhor cozinha de boteco. Todo ano o Coronel busca um prêmio como especialista de choco. E esse ano também nós pegamos um prêmio dos maiores vendedores de choco do Estado, que foi muito legal. A gente não esperava isso. Mas foi a premiação que a gente trouxe esse ano de São Paulo. foi muito legal, muito concorrido. Eu acho que é um negócio muito sério por parte da Ambérico, que criou isso para a pessoa que tirar a choco ser especialista naquilo que faz. E a gente tem o que aqui, Benê? Nossa! Ó, o Carmo, nós temos hoje os tops de venda no Coronel são os pastéis. Aqui tem o bacalhau, carne seca, o palmito e o camarão. Hoje o que mais vê no Coronel é o carne seca com catubirinho. É claro que um boteco com grife, que nem o bar do Coronel, a gente só podia acabar com um brinde com um chope, é claro, né, Benê? Sem dúvida, Carmo. Um chope, claro. Mas com muito estilo. Um chope, claro, né, Benê? E aí